Rivalida 2013, questão 14. Lactente com 1 ano de idade passou a frequentar creche há 2 meses e nesse período já apresentou 2 episódios de infecção de vias aéreas superiores, IVAS. Há 3 dias passou a apresentar quadro de febre, coriza, hialina e tosse, inicialmente seca que evoluiu para tosse produtiva. Há 24 horas foi levado pela mãe ao pronto atendimento e foi medicado com paracetamol e solução fisiológica nasal. Como não houve melhora do quadro, a mãe retornou ao pronto atendimento para nova consulta. Ao exame físico, a criança encontra-se alfebril, gemente, frequência respiratória 50, ausculta pulmonar com roncos difusos e tiragem subcostal. Autoscopia observa-se hiperemia de membrana timplânica bilateral e uroscopia com leve hiperemia de pilares amidalianos. Com base no quadro clínico, exame físico, diagnóstico e aconduta imediata são respectivamente. Ok, diagnóstico diferencial de acordo com as alternativas, bronquiolite, pneumonia, amidalite viral, otite média, aguda e asma. Ok, no exame físico, então, a gente pode perceber que o paciente lactante estava afebril no momento do exame e gemente. Frequência respiratória 50, que é alta, ausculta pulmonar, roncos difusos e tiragem subcostal, que é importante na conduta e no diagnóstico. Autoscopia revela hiperemia de membrana timplânica bilateral, horoscopia leve, hiperemia de pilares amidalianos e tos produtiva. Ok, tiragem subcostal. Vou mostrar um vídeo para a gente relembrar. Este niño tem tiragem subcostal. A cavidade torácica inferior se contrae quando o niño inspira. Este niño tem tiragem subcostal. O tiragem subcostal é importante só se é constante e bem visível. Este niño está mamando. Se somente observa tiragem subcostal quando o niño está enojado ou tratando de comer, mas não quando está descansando plácidamente, não crea que se trata de tiragem subcostal. Este niño somente tem tiragem subcostal quando come, por tanto, não se pode chamar tiragem subcostal. De acordo com a história clínica e com os sintomas, acho que a hipótese principal é a pneumonia infantil. Então vamos rever a pneumonia infantil. Diagnóstico de pneumonia na criança. O diagnóstico pode ser feito a partir da história e do exame clínico, devendo se houver possibilidade de ser confirmado com uma radiografia de tórax. Os outros exames laboratoriais são indicados de acordo com a gravidade do paciente ou se a complexidade do caso o exigir. Os sinais de sintomas mais frequentemente presentes nas pneumonia são tosse, febre, taquipneia, dispineia, tiragem intercostal ou subcostal e batimentos de asas de nariz. A frequência expiratória é o sinal mais simples para suspeitar-se do diagnóstico de pneumonia, devendo ser avaliada com a criança tranquila, se possível dormindo, durante um minuto e por duas vezes. Se há broncoespasmo associado, recomenda-se medicação broncodilatadora na unidade de atendimento, seguida de reavaliação da frequência expiratória. São sugestivas de pneumonia. Frequência expiratória é 60 por minuto em crianças com menos de 2 meses. Frequência expiratória maior de 50 por minuto em crianças de 2 a 12 meses. E frequência respiratória maior que 40 por minuto em crianças de 1 a 5 anos. Criança menor de 2 meses com tosse e dificuldade para respirar. Vamos pular então para a B, que é a criança de 2 meses a 5 anos com tosse e dificuldade para respirar. Sem tiragem, sem frequência expiratória aumentada, não é pneumonia. Sem tiragem e frequência expiratória maior de 50 por minuto de 2 a 12 meses, pneumonia ambulatorial. Frequência expiratória maior que 40 por minuto e sem tiragem de 12 meses a 5 anos, pneumonia ambulatorial. Ok. A pneumonia grave com indicação de internação com tiragem e ou frequência expiratória 50 por minuto de 2 a 12 meses, com tiragem e ou frequência expiratória maior que 40 por minuto de 12 meses a 5 anos. Portanto, o lactante da questão, lactante com 1 ano de idade, portanto ele tem mais de 12 meses. Ele apresenta uma frequência expiratória 50, maior do que o 40. Então, ele já se enquadra numa pneumonia grave e tem indicação de internação. E mais a tiragem subcostal que também está presente. Ok. Os comentários devem ser cuidadosamente observados, tais como aspecto toxêmico, presença de tiragem, principalmente subcostal, gemidos, prostação ou agitação acentuadas, cianose, palidez, convulsões, apneias, vômitos ou dificuldade de ingerir líquidos, hipotermia, desidratação e sinais semiológicos de condensação extensa ou comprometimento pleural. A dor pleural limita os movimentos expiratórios na inspiração, que se torna curta, com gemidos e a criança procura o decúbito do lado do derrame. Com as pernas flexionadas, a dor pode irradiar-se para o abdômen, simulando o abdômen agudo e para os ombros e pescoço como meningismo. Fatores relacionados às condições vasais do paciente também devem ser considerados para a classificação de uma pneumonia como grave. Com uma idade menor de dois meses, paciente com desnutrição, importante ou comorbidades, como pneumopatias crônicas, fibrosis cística, portadoras de imunodeficiências congentas ou adquiridas, neuromiopatias crônicas, depanocitose ou cardiopatias. Ok, voltamos então para a questão. Acho que ficou bastante claro, de acordo com a história e com os sintomas do lactante, que ele apresenta uma pneumonia. Vamos então só ler as alternativas. Alternativa A, bronquiolite, indicar oxigenoterapia. Não. Mesmo supondo que fosse bronquiolite, esse paciente, de acordo com os sintomas, ele não tem indicação apenas de oxigenoterapia. Ele tem indicação de internação, devido aos sintomas que são graves. Alternativa B, pneumonia. Encaminhar para a internação. Correto. De acordo com o que nós vimos, tem indicação para a internação. Criança, entre os fatores, criança com frequência expiratória maior que 40, no caso, o lactante de 1 ano, e a tiragem subcostal presente. E também, gemente, que também é outro fator que indica uma doença grave. Alternativa C, amigdalite viral, prescrever sintomáticos. Não. A gente está vendo que o pulmão também está cometido, então não é uma amigdalite viral apenas. Otite média aguda. Mesma coisa. Alternativa E, asma. Prescrever broncodilatador inalatório. Não. De acordo com a história clínica, é uma doença aguda. Iniciou-se há três dias, quando passou a apresentar quadro de febre, coriza, hialina e tosse, e foi se agravando. Portanto, alternativa correta. Alternativa B, pneumonia grave. Encaminhar para a internação. Tchau.